Fala galera do Baraka Games, aqui quem fala é o Drout, eu estou aqui novamente na Gamers Nation Shopping, hoje eles estão com a promoção aí do fone wireless sem fio, é isso mesmo, está totalmente grátis, você vai pagar apenas o frete, vale a pena conferir, empresa 100% confiável. Toma, otário! Que merda! Mataram alguém ali, velho, ah tá lá, tá lá. Não, tá lá sim, baixo, médio, alto e esquisito. É então. Uh, baby! It's a let's go! No meio da cara pra largar do seu otário. Obrigado. Baraka, foge na parte quando você agacha, a precisão não aumenta? Aumenta. Aqui também, eu coloquei o HUD igual o de pistão, ó. Pra agachar. Nossa, headshot! Não, eu falei, se tivesse... Tem uns caras de PC que jogam muito mesmo, mano. Você até é doido, os caras é mito. É, ó, é o que eu tô falando. Se tiver, cara, se tiver, cara... Ah, só nesse head, viado, que isso, velho. Isso aqui era play, galera. O cara tava atirando de mim antes de eu ver ele. Você descansa em paz. O seu ataúd... Tá testa pra trás. E ele vai conseguir junto com você. Tá faltando pouca, ele só matou três. Mata, Baraka! Toma, seu merda. O meu Baraka morreu. E a testa não desceu. Nossa, olha a jogada. Olha a jogada, Caveira. Olha a jogada, Caveira. Olha a jogada, Caveira. Mateu embaixo, outro apareceu lá em cima. Você, mano. Eu ia dar um tiro bem dentro da sua cara. Você tava parado, velho. O cara foi e me deu um tiro, mano. Viado. Eu ia dar um tiro bem dentro da sua cara. Você é paradinho, mano. Você caiu tudo perto lá, paradão, velho. Nossa, eu falei, o Caveira rodou, velho. Já era pro Caveira. Não é que eu vou, eu subi pra atirar no você. O cara deu um tiro em mim. Eu falei, mas que porra é essa? Eu virei pro lado e me atirar no cara. Baraka, quantos pessoal tem vivo aí no teu? Fala aí. O que tem? Quantos vivos tem no teu, Baraka? Só vai descobrir que é ele. Quando ele te matar, ele te mata. Ah, como é que chama? O Fortnite... Nossa, o Bullittore é porque é muito forte, velho. Mas não tem mesmo, não. Não, o Bullittore não tem frango. Mano, ó, o Baraka. Mano, às vezes... Ganhou. Olha esse tiro! Não, esse vai ter que ver. Olha esse tiro, Caveira. Esse você vai ter que ver. Meu amigo. Olha esse tiro, viado. Tem uma moita, viu? Toma cuidado, tem uma moita do time deles também. Tá vendo lá, subindo? Cara, só sei que eu tomei muito dano. É, mano, Steve Wolf morrer. Quantos fotos ao vivo, né? Ai, filho da... Ah, não, Baraka. Não, cara. Ah, não, Baraka. Eu vou te levantar, gente. Ah, ele quebrou minha torre, mano. Tomara que tu mudou também. Eu vou te levantar, gente, arrombado. Ah, mano, demora trabalho. Que isso? Não rouba, não rouba, não rouba. Não rouba, se rouba, eu vou clicar. Bora dançar em cima, bora dançar em cima. Dança, 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 dança. Dança, dança. Acho que assim. Eu acho que... Eu acho que é bot. Eu acho que é bot. Isso é bot. Que isso? Aparece... A ligação da sua ponte na minha torre pra ela não cair, pô. Vou lutear o cara aqui. Olha o cara na ponte lá, ó. Ponta. Um, dois, três. Pim! Errei. É, tá lá mesmo. Quatro, cinco, seis. Pim! Errei. Sete, oito, nove. Pim! Acertei. Nossa. Meu Deus, quem você era um menino linda. Volta mais um. Ah, acertei mais um. Toma isso. Toma isso.